Em uma casa de alto padrão, mora uma família normal. Um grupo de jovens sem querer libertou uma criatura aterrorizante que vive nos corredores escuros da casa. A entidade perturbadora do escuro. Monstro do Sorriso. Mano, quem será uma hora... Alguém atende essa maldita campainha? Johnny, Alexei, um de vocês. Eu tô ocupado. Eu também não tô aqui não. Mano, esse moleque é muito folgado, velho. Eu não acredito que eu vou ter que atender a maldita campainha. Eu não posso nem conversar com as menininhas do WhatsApp, né? Não tem jeito. Mano, quando meus pais saem de casa, eu tenho pais, tem gente na porta. Eu quero saber quem... Quem é você? Oi? Oi, eu sou o Kiki. Tá, o que você tá fazendo aqui? O que você quer? Ué, o Alex não te contou não? Ele me convidou pra vir aqui. Ah, você é um dos amiguinhos do Alexei, entra aí. Ah, licença. O Alexei com a maldita mania dele de chamar gente aqui e não falar nada comigo. Alexei, seu amigo que tá aqui. Nossa, que casa bonita, hein? Caramba, eu tô reparando minha casa demais. Não tô gostando já. Já não gostei de você, meu amigo. Mano, que eu tava estudando aqui, meu óculos inteligente. Não te perguntei nada. Olha só, seu amigo tá aqui, ó. Ai, Kiki, tudo bom? Já é, Alexei, beleza, cara? Ô, esse aqui é meu amigo, você não conhece o Kiki? Eu conheci agora, porque você não falou nada pra mim, você não me explicou. Porque você sabe muito bem que na ausência dos nossos pais, eu com o meu irmão mais velho, sou aquele que tem o que cuidar de vocês. Ou seja, tudo que você vai fazer aqui, você tem que pedir pra mim. Tá, mas eu te falei. Não falou, não? Falei sim. Não falou. Ô, você tá ficando velho, tá esquecendo, eu te falei. Eu não sou velho, eu tenho apenas 22 anos, tá? Eu só sou mais velho da casa dos irmãos. Se enxerga, Alexei. Ô, menino, Kiki, não acredita nele, não, tá? O Alexei, ele só fala bosta. O Alexei não sabe... É, ele é burrinho mesmo. É, se faz inteligente, só isso. Mas é burro mesmo, uma anta. É meu óculos inteligente, ó. Tá, pra que você chamou o seu amigo aqui? Eu quero saber, tipo... Ah, eu ia te falar isso só agora. Sabe aquele videogame novo que você comprou? Nem pensado. Não, 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 não. Ô, Kô, ele veio aqui só pra isso. Problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Você não conversou comigo, você não falou nada comigo, meu videogame novo. Caramba. Então, ô, Kô, o videogame seu é novo. Ele falou pra mim, vai, deixa a gente jogar. Ô, meu filho, você não tá deixando nem meu irmão jogar. Você acha que eu vou deixar você? Esses garotos novos de hoje em dia. Ó, seus pirralhos. Eu vou deixar você jogar só um pouquinho. Aê, Rú, Kô, você pode jogar um jogo novo? Ó, 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 não. Pode, pode, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Se eu chegar no meu quarto e tiver um fio de cabelo fora do lugar, eu acabo com a raça de vocês. Vocês sabem, né? Ah, Kô, só você que é velho solta cabelo, né? Eu não vou mais deixar, não. Não vou mais deixar. Não, 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 eu só mais salto cabelo aqui, ó. Que é um cabelo aqui agora. Ai, meu Deus. É, o meu também tá caindo aqui, ó, toda hora. Agora, esse moleque, esse moleque parece um louco com a coroa na cabeça. Menina, o que você tá vendo com a coroa na cabeça? É que minha mãe falou que eu sou um príncipe. É porque ele tem uma orelha muito grande e a mãe dele fala que ele é um príncipe. Ah, ele tá mais pra um elfo, um duende, sei lá. Só que não conta pra ele, não conta pra ele, tá bom? Ai, que que é? É, eu escutei, tá? Tá, vai logo, vai logo. Ó, eu dou 30 minutinhos pra vocês jogarem. Temos jogado nesse tempo aí, problema é vocês. É pra cá, besta, vem cá. É pra cá, desculpa. Meu quarto é o melhor da casa, meu queridão. Eu vou chamar o meu. É, convencido. Cala a boca. Vou chamar o Johnny agora. Deixa eu chamar o Johnny aqui. Johnny! Johnny! Ué, cadê o Johnny? Mano, o que que você tá fazendo aí? Ó, Johnny! Ele tá me ouvindo? Oi, Cole. O que que você tá fazendo aí, mano? Eu tô vendo a lua. Mano, você fez um buraco. Meu Deus do céu, meu pai vai me matar. Não, eu abro a janela, besta. Cala a boca, Cole. Não conta pra ele. Johnny, eu não vou ficar com a culpa, não. Você tá ferrado, você sabe, né? Olha o que você fez aqui, você tá louco. Olha aqui, olha lá, olha lá a lua. Tá conseguindo ver? Mano, que lua que você tá procurando lua de dia? Não tem lua. Como? Mas isso aqui dá pra ver no espaço, besta. Ah, faz sentido. Mas, tipo, tá de dia de dia, né? É meio complicado de ver, meu irmão. Tem que ser à noite. Você é burro, burro, burro. É isso que você é. Ah, mas eu tava testando. Eu vi na internet. Tá, enfim. Para de olhar nessas porcarias aí. Vamos lá, vamos dar um tibum na piscina. Mano, eu tô muito afim de nadar um pouco, tá mó calor. Nossa, eu tô afim também. E aí, meu quarto tá interditado. Você acredita que o pirralho do Alexei mandou... Que óculos é esse? Pra gente usar na piscina. Gostei, olha o Tomásica do baile. Enfim, deixa eu te perguntar, Johnny. Você viu, mano, o Alexei falou alguma coisa pra você sobre trazer o pirralho do amigo dele? Quem é esse cara? O Alexei tem tantos amigos, nem sei qual é. Ah, é um tal de Kiki. Um menino enxerido, orelhudo, e ainda vem com a coroa. Porque a mãe manda ele vir com a coroa. Porque a orelha é muito grande pra tampar a orelha. Meu Deus do céu, uma vergonha alheia, aquele menino. Com macacos me mordam. Como é que você deixou ele jogar no show videogame? Ah, sei lá. Eu deixei ele jogar um pouco... Ah, eu tava quase implorando. Eu não gosto dele. Ah, é bom que eles não fiquem enchendo o saco, Johnny. Ai, olha, você sabe... Ó, mãe e o pai saíram. Vamos tentar aproveitar aqui. É muito bom ficar sozinho em casa, entendeu? Eu tava pensando em ter que dar uma festa, mano. Só que sei lá, se eu dar uma festa... Ah, festa seria da hora. Chamar aquele seu contatinho, né? Todos os contatinhos são lá, seria da hora. Que é da minha sala, na escola. Não vai querer você, não. Pô, você só é da faculdade. Eu tô acabando o ensino médio, entendeu? Então, só chamar elas que... Então, então. Mas, mano, Johnny, você não tem nada a ver. As meninas, tipo, tem 20 anos. Você tem quase 17. Eu tenho 17, o que que tem? Você é um bebê pra ela? Ô, Johnny, você tá cheirando a leite ainda. Se enxerga, Johnny. Vem aqui. Ô, Johnny, fica ali na... Olha! Não! Ai! Vai! Você... Nossa, Cole. Nunca mais eu falo com você. Nunca mais. Ah, vai ficar de frescura agora? Uhul, Cole. Desce aí. Ô, Cole, liga pro contatinho. Traz aqui pra festa, mano. Até parece. Contatinho não vai querer você, não. Trouxa. Pior que no grupo da escola, eu quase marquei uma festa, Johnny. Eu fiquei meio assim. Tá, deixa eu te perguntar, Johnny. É... Escuta. E na sua escola, como é que vai as coisas lá? Ah, é verdade. Então, né, Cole. Deixa eu te contar uma coisa. É meio sério. Só que eu acho que não vai ter nada, entendeu? Meio sério? Johnny, o que você fez? Sim, senta aqui. Senta aqui. Eu vou te contar. Você que entende mais dessas coisas... Acho que você... O que você andou fazendo, Johnny? Cole, a primeira coisa é que, tipo assim, tô a minha na minha sala, que eu gosto dela, só que... É... Não tá dando certo. Não tá dando certo? Por que não tá dando certo? Ela não quer, Cole. Mas ela é carinhosa comigo. Ah, mas você... Você é bem feio, né, Johnny? Você não tem a minha beleza, né? Ah, eu tô triste agora. Tá, mas a outra coisa é... Eu acho que você vai se interessar um pouco, porque... É, então... Lembra aquela vez que eu trouxe uns amigos aqui pra casa? Sim, aquele monte de moleque. Aquele menino que fez de achulete, e aquele outro lá que também parece que tomava banho. Tá, isso não veio ao caso. É, a gente... A gente meio que jogou tabuleiro aí, já, na... No meu quarto. Tá de brincadeira? Sim. Não, mentira, não tô de brincadeira. É sério, a gente jogou. Mano, se a mãe souber disso, você sabe que você tá ferrado, né? Você sabe que ela não testa essas coisas. Ela é muito religiosa, e ela jamais aceitaria... Vou ter que contar pra ela, Johnny. Sinto muito. Não, para! Deixa eu te contar outra coisa. Fala. Então, eu andei ouvindo algumas coisas na nossa casa. Lembra que eu falei pra dormir com a mãe e com o pai? Porque eu não tava... Como assim, Johnny? Que história que é essa, mano? Do que é que você tá falando? Eu tô ouvindo coisas na casa, alguém me chamando, sei lá, alguém correndo no corredor. Eu pensei que era você, só que um dia eu fiquei até a madrugada, e eu ouvi o barulho. Quando eu fui no quarto de você, vocês estavam dormindo. Ah, Johnny. Ó, sabe o que é isso? Você fica jogando essas boças, depois você fica meio com medo. Não sei. Mano, não é bom jogar esses negócios. Esse negócio tabuleiro ouija é um negócio que basicamente você vai lá com os mortos. Só que... Nossa. Você obedeceu as três regras? Quais são as três regras? Mano, você nem sabe as três regras. Johnny, a primeira regra. Nunca jogue no cemitério. Beleza. Aí você respeitou o que é que é que é o cemitério. Aham. Acho que... Deixa eu ver. A segunda regra, se eu não me engano, é que... Eu não lembro. Tinha uma regra que você tem que dar tchau. Você sempre tem que dar tchau quando você terminar o jogo. E a terceira regra, eu não me engano qual que é. Ai, qual... Eu não me recordo, mas tem outra regra. Tá, mas... Enfim, você... Aconteceu uma coisa, então. Você não deu tchau? Não, foi assim. A primeira vez que a gente colocou o dedo no ponteiro, mexeu, e aí todo mundo tirou a mão, e parou de jogar. Mano, vocês não deram tchau, velho. Olha, eu não sei se esse negócio é verdadeiro, Johnny, mas se for verdadeiro, mano, você deve ter trazido alguma entidade pra cá, pra dentro de casa. Eu não sei o que foi que você fez. Tá. Eu não acredito muito, mas depois que eu fiquei ouvindo os barulhos da nossa casa, que não tinha antes, eu tô começando a me preocupar. Relaxa, Johnny, você é bito. Vai, vamos voltar pra dentro de casa, eu vou comer alguma coisa. Eu não vou nem mais nadar na piscina, porque, mano, você falando dessas coisas... Peraí, peraí. A Cremilda mora bem... Cremilda. Ô Johnny, quem é Cremilda? Tá bom, fica aí com essa Cremilda. Ô, Cole, vem cá. Lembra da menina bonita da minha sala? Ah. Então é ela. Cremilda é bonita? Olha, pode ser que ela seja bonita, mas o nome... É porque a mãe dela tava bêbada no dia que eu fui mundial. Não, a mãe dela deveria ser uma louca da balada, entendeu? Sei lá. É porque, tipo assim, no dia que ela nasceu, ela tava bêbada, a mãe e o pai. E aí, já sabe, né? Cremilda, misericórdia. Tá, eu vou expulsar aquele... A menina diz que fica desolada na escola, eu vou expulsar esses meninos do meu quarto. Vai pro seu quarto, eu não quero saber de você aqui, não, eu quero ficar sozinho. Vai, some, vai embora. Tá, tá, Cole, tchau. Nossa. Toma, vassa todo mundo, vai embora. Vai embora, sobe. Sobe, acabou, acabou. Acabou. Não, 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 chega. Agora eu quero descansar, o Johnny já me encheu o saco hoje, contou as histórias que eu não gostei, que não vem ao caso, mas tá, agora é rara brincar, se eu guardo. Vai, tchau, tchau, vai, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vai, bando de moleque chato, olha só, aquele menino da orelha grande, nossa, Deus me livre, agora, nem vou jogar videogame, eu vou usar meu PC, mano, tô nem vendo, vamos lá, agora eu quero entrar no meu Facebook. Nossa, bem que eu poderia ter dado uma festa hoje, mano, ia vir muita gente, velho, o problema é que se esse menino ficar aqui em casa, não dá liberdade pra gente fazer as coisas, que ódio. Ai, meu Deus, onde que esse banheiro, velho, essa casa é tão grande, esse moleque tá aqui ainda, velho, pelo amor de Deus. Ah, que isso? Ai, 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 sai, go, 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 mano, tem um negócio no banheiro. Ô, moleque, como você entra assim dentro do meu quarto? Se eu tivesse, sei lá, pela troca de roupa? Não, mas eu, tem um negócio muito estranho no banheiro. Como assim? Do que que você tá falando? Não sei, parece um vulto, não sei, negócio muito estranho. Meu Deus do céu, do que que esse menino tá falando? Olha, você que contou, deve ser o Johnny, o Johnny falou alguma coisa pra você? Não. Ah, eu tenho certeza, que o Johnny que tá inventando a história pra vocês aí. Tem nada aqui? Por que que você tá falando, menina? Você tá louco? Lógico que tem aí no canto. Entra aqui pra você ver, eu tô aqui, vem. Tinha um negócio bem aqui. Olha, você deve ser louco, a luz queimou, mas não tem nada aqui não. Nossa, esse menino é muito besta, esse menino é assustado. Olha, fica aí, usa o banheiro e fica de boa, não tem nada. Meu Deus, essa casa não é assombrada, Esses meninos parece que é besta. Ai, deixa eu ver o que eu vou fazer nesse computador. Mano, esses meninos assustam os outros, nada, dá um grito na casa da gente. Me falam disso, então na hora dele ir embora. Vou mandar ele embora. Olha aí que você chama os amigos dele, e os amigos dele não tem respeito nem nada. Ô... Ô Kiki, dá pra você sair logo daí? Acho que tá na hora de você ir embora, entendeu? Eu já tô farto, já tá tarde, entendeu? Já tá tarde, daqui a pouco, já é dez e pouca, daqui a pouco dá onze horas, não dá pra você dormir aqui hoje não, não dá não, porque se você dormir, minha mãe vai ficar brava comigo. Ô Kiki, você tá aí? Kiki? Menino que tinha vez em ter ia morrer, eu cagava. Kiki? Eu vou abrir a porta. Você vai passar vergonha quando eu abrir essa porta. O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu! O que que é? Alguma gracinha sua? Isso aqui não parece ser de brincadeira, meu Deus do céu, o que que é? Ai, meu... O menino se matou aqui dentro. O que que foi isso? Precisa falar com os meninos, meu Deus do céu, o que aconteceu? Alexei! Alexei! O que que foi, Kuo? Nossa, a senhora tava bem conversando aqui, conversando com ninguém, nada não. O que que você quer? O que que você quer? O que que tem algum problema? Não é, ele tava normal. O que aconteceu, Kuo? Nada. Fica aí, fica aí, eu vou falar com o Johnny. Johnny! Nossa, Lucas, meu Deus, mano! Johnny, 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 Johnny! Peraí, peraí. O que foi, Kuo? Johnny, pelo amor de Deus, mano. Cadê o Alexei? Mano, eu vou falar baixo pro Alexei não escutar. O que que tá morto no banheiro? Cheio de sangue. Eu não sei o que que aconteceu. Eu tô falando sério. Como assim? Fala baixo. Ele tá morto, eu não sei o que foi que aconteceu, mano. Ele pediu pra usar o banheiro. Não é droga, né? Não, ele falou, foi lá, disse que viu alguma coisa no banheiro, depois apareceu morto, não sei o que que tá acontecendo, ele deve tá louco. Ai, não, ele viu alguma coisa, como assim? Ele viu alguma coisa? Eu não sei, a gente vai precisar ligar pra polícia, alguma coisa do tipo? Espera. Deixa eu ver, deixa eu ver, Kuo, o que que a gente pode fazer? Eu vou ver, de repente pode ser brincadeira também do Alexei, né? Peraí, peraí, Alexei aí. Oi, oi, que que foi? Vem com a gente aqui rapidinho. Eu não sei se é uma boa ideia. Não, Kuo, acho que, você sabe, né? Vem aqui Alexei. Meu Deus, mano. Não sei, vem cá, vem cá, vem cá. Tá chato já, meu Deus, meu Deus. Espera que seja algo importante, que eu estava ocupado. Relaxa, relaxa. Oi, e vamos do que? Cadê ele? Você quer que eu avise nossos pais, Kuo? Espera, espera, vamos ver se é brincadeira, porque de repente é brincadeira e... É. Alexei, que tipo de brincadeira é essa? Que que é isso, Kuo? É isso que eu quero saber, eu não sei o que aconteceu. Nossa, Kuo fez tang no Kiki. Tá cheio de sangue ali, Kuo, o que que você fez com ele? Não fui eu, deixa de ser louco, você acha que eu vou... Eu sou meio louco na cabeça, mas não sou o suficiente pra fazer isso não. Johnny, afasta do Kuo, afasta do Kuo, Johnny. Kuo, foi você que fez isso, né, Kuo? Afasta dele. Mano, ele falou sobre um monstro que tinha aqui, velho, eu não sei o que que é isso. Não acredito, o monstro é você, Kuo, ele não tinha nada, como é que ele tá... Kuo, o que que você fez? Sai daí, Alexei, fecha, mano. Mano, ele falou, ele falou pra mim que tinha um monstro aqui, velho, eu não sei o que que tá acontecendo, ele falou que veio alguma coisa, do nada ele foi pro banheiro e sumiu, desapareceu. Não, não acredito mais em você, não acredito. Gente, gente, tem um cocô ali atrás de vocês, pelo amor de Deus, entra todo mundo dentro do quarto, entra todo mundo dentro do quarto, sai, sai, meu Deus, o Kuo, o que que, o Kuo, calma, 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 calma. Eu tô que se enxergar direito, eu não tô que se enxergar direito. Calma, Johnny, para de gritar. Vocês viram o que eu vi? Relaxa, vocês viram o que eu vi? Eu vi alguma coisa sorrindo, Kuo, parecendo que tava se divertindo com isso. Johnny, eu acho que esse negócio tabuleiro ouija, mano, você trouxe uma criatura de volta. Não, não fui eu. Que negócio é esse de tabuleiro ouija? Não importa, não importa, garoto, você é muito novo pra essas coisas. Ó, relaxa, vamos respirar, vamos ter calma. me desculpa. Me desculpa. Não tá mais lá, não tá mais lá. Mano, eu não fiz nada, eu só pensei que, eu não sabia que era verdade, me desculpa. Eu não sabia. O que que tá morto? Aconteceu, gente, eu não tô entendendo. Contra coisa sobrenatural, contra coisa sobrenatural, não dá pra gente ligar uma polícia e ligar pros nossos pais no momento. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo sair daqui, só que tipo, não sei se a garagem tá tudo trancado, tá tudo trancado. Não tem rede, não consigo ligar. Vai conseguir a gente, eu não me desculpa. Johnny, cala a boca, você já fez uma merda, agora você quer ficar assim? Me explica, o que que o Johnny fez, o que que você tá falando, o que que você tá falando, quem tá seguindo a gente, me explica. Tá boleiro ouija, é um negócio que praticamente você fala com os mortos. E daí, no meio dessa de falar com mortos, ele conversou com uma entidade e essa entidade veio de volta. Ele quem? O Johnny, o Johnny é burro. Ah, não acredito, por você, né? Para, não me bate, não me desculpa. Tá, calma. Fecha a porta. Fecha a porta. A porta abriu. Calma, calma. Johnny, Johnny, calma. Você tem uma janela aberta lá em cima, certo? Dá pra gente tentar sair pela janela. Dá. O que que tava no chão morto, ele só veio no cabelo de alguém. Gente, cala a boca e anda. Vocês querem morrer também? Parece que é tudo burro. Vem, vem, vem rápido, atrás de mim. Eu não sei o que era aquilo, eu nunca vi aquilo na minha vida, velho. Vem, 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 vem todo mundo pro quarto do Johnny. Lá a gente resolve. Vamos tentar sair pela janela se não for muito alto, vem. Como mais aqui? Foi aqui que eu joguei, não tem alguma coisa... Meu Deus, como vamos sair daqui? Eu esqueci desse detalhe. Cala a boca, cala a boca. Vem, 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 vem. Sai daí. Tá muito alto. Puts, sai daí Johnny, sai daí, sai, sai. Ai, meu Deus. Eu acho que é muito alto mesmo, não dá pra sair por aqui, mano, e agora? Tá muito alto, como é que a gente vai sair daqui, velho? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou pegar a chave do carro, e daí eu vou ativar o alarme de incêndio. Quando eu ativar o alarme de incêndio, você sai correndo e vai lá pra garagem, beleza? Não, não, não vai sozinho. cala, 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 pera, eu acho que deve ser o Johnny. Ele começou com isso, cala a boca, cala a boca vocês dois, me obedece, eu sou mais velho aqui. Mas a culpa não é minha, suba Johnny. É assim, retardado, agora fica chorando aí, tem uma raiva disso. Mano, que bicho que era aquele, velho? Pelo amor de Deus, mano, eu tô com medo de andar nessa casa agora. Bicho escroto. Deixa eu ir lá. Vou tentar pegar. Ah, mano, o carro não tá aqui embaixo, o que eu vou fazer agora, velho? Não tem nem como ativar. Nossa, nem o alarme de incêndio dá pra... Gol! Gol! Cadê você, Gol? Johnny, não era pra você ter vindo, cadê você, eu tô na gara... Gol, Alexei, pegou o Alexei, ele quase me pegava também, Gol. Como assim? Como ele pegou ele? Desculpa, que eu fui devido. Ah, mano, a gente preta sair daqui, o problema é que nem a porta dá pra abrir, mano, o que a gente vai fazer? Era pro carro tá aqui, nem a chave tá por aqui. Ai, não tá indo. Johnny, você não vai conseguir abrir isso aí, mano, nem a corga. Johnny. Johnny, que barulho é esse? Você vai ter que sair pela piscina. Johnny, cala a boca. Olha o espaço. Olha o espaço, Johnny. Tô ouvindo. Mano, será que é ele? Deve ser. Johnny, olha o barulho, Johnny. Ai, meu Deus do céu, será que é o bicho? Meu Deus. Meu Deus, ele tá ali. Johnny, ele tá ali. Ele tá ali. Se afasta, Johnny, se afasta. Se afasta dele. Ele tá olhando pra gente, pelo amor de Deus, o que que é isso? O que que a gente faz? Não olha, não olha, não olha, não olha, não olha. Não olha, não olha. Não olha. Desafareceu. Ele saiu dali, vamos sair daqui, Cole. Vamos sair daqui. Ai, meu Deus do céu, Johnny. Calma, 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 calma. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Você fica aí de boa, que eu vou ver se tem alguma coisa aqui. Tá bom, tá bom. Relaxa, eu vou tentar ir numa boa. Qual é a coisa que você me grita? Pera, deixa eu ver aqui. Será que tem alguma coisa aqui, mano? Não tem nada aqui. Johnny, Mano, quando é que isso aconteceu, velho? Não é possível o negócio desse. Como que ele morre? Mano, não. Isso não é possível. Eu preciso sair daqui. Vou ligar pra alguém. Uma cidade encontra-se em desespero com o assassino que está aterrorizando a todos. Ele invade as residências de alto padrão e pega todos aqueles que lá moram. Este homem é conhecido como Jeff the Killer, o assassino. Já passou da hora deles chegarem. Eu já estou enjoado de ficar aqui dentro de casa. Eu não sei mais o que eu faço, gente. Ah, está tocando campainha. Espera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Finalmente chegou esses moleques, meu. Meu Deus do céu, eu não vi a hora, não vi a hora. Abre aqui! E aí, camada, tudo bom? E aí, cachorro aí, copo, gueto, ave maria. Nossa, quem foi que trouxe o cachorro? Eu trouxe o meu pogue. Para com isso. Oh, Stan, não era pra você trazer o seu cachorro, né, Stan? A gente vai... Já pensou esse cachorro que tá dentro da piscina? Coisa puguinha? Tá bom, tá bom, pera aí. Ah, ele podia tomar banho de piscina, hein, copo? Boa ideia. Não, tá louco? Tomar banho de piscina o quê? Ele tá ficando maluco. Pronto, fica aí, pobre. Ele vai ficar quietinho. Vai ficar quietinho, fica tranquilo, copo. Tá, beleza. Então, vamos lá, gente, olha só, eu queria falar pra vocês uma coisa. Meus pais viajaram, então, por favor, não quebrem nada, porque se não eles me matam, eles não tão sabendo dessa minha festa. O que é festa? O que é festa? Sai, gente, tem que tomar cuidado, para de graça, hein? Tô falando sério. Eu trouxe o pin drive pra te colocar as minhas músicas, só as músicas, pelo amor de Deus, né? Horrível. Como está boa essas músicas? essa coisa... Não, o Stan tem um péssimo gosto pra música, gente, se bem que é parecido com o meu, mas tudo bem. Pera aí, não é por aqui não, gente, a saída é por aqui, vem pra cá. Vamos lá. Olha só, gente, tá tudo certinho, que que é isso? Entraram de roupa, mochila e tudo, velho. Pera aí, esqueci da mochila, calma aí. Ué, o som tava por aqui, gente, o som sumiu, eu tinha um rádio aqui. Gente, eu trouxe minha boia. Uhul. Fugiu o pin drive dele fora, eu tô nem vendo. Meu Deus do céu. Pera aí, é um ano de música que eu separei, deixa aqui de novo. você viu, tá ali na frente, tá ali na frente, pega lá, pega lá, pega lá. Ô louco, Tio Jones, eu quero sair, hein? Eu não trouxe mais não, eu só trouxe a minha, você acha que eu vou trazer pra vocês? Ah, ele fez só pra ele, velho, mancado isso aí, hein? Col, Col, eu não fiz, eu comprei, né? Vou ter que comprar uma coisa. Você não sei se você sabe, mas eu também tenho dinheiro, tá? Então vamos lá, vou pular também, um, dois, três e... Ô, muito bom. Ele fala que ele tem dinheiro, mas não tem um high-band bonitão igual o nosso assim, né, galera? Ah, eu nem pensei em trazer óculos, velho. Olha o do Stan, o Stan usa dois óculos, ele é a única pessoa que usa dois óculos. Não, aquele ali de em cima é pra ver a sua feiura, isso daqui é pra ficar style, entendeu? Olha lá, se você quiser usar o boy, pode pegar lá, amigo, vai lá, vai. Ô, Paulinho, Paulinho, põe seu radinho aí, põe a música aí, Paulinho, põe a música aí, que eu tô querendo escutar a música. Pô, aí que tá. E eu parei de usar radinho, agora eu sou cantor de beatbox. Aham, vamos lá, Paulinho, a gente combinou. Aham, então vai, então vai. Não falei. Nossa, que bosta, gente, horrível, horrível. Eu quero uma música boa, gente. Eu preciso colocar meu rádio, nossa, meu rádio tava aqui, tiraram meu rádio daqui, velho, não sei o que foi que aconteceu. Mas gente, deixa eu contar um negócio pra vocês, senta aqui que eu preciso falar coisa séria. Meu, eu não sei se vocês estão sabendo, mas tipo assim, parece que tem um serial killer por aí, e a coisa tá feia, porque... Ah, minha mãe comprou esse tipo de serial pra mim, é muito bom. Não é serial não, Paulinho. Minha mãe falou também, ela falou que é pra mim tomar muito cuidado quando era pra mim vir aqui, mas tudo bem, foi tranquilo. Então, gente, seria aquilo que eu tô falando, Paulinho, é um assassino que mata pessoas, entendeu? Então vocês tem que tomar muito cuidado, minha mãe falou o tempo todo pra mim, pra eu deixar tudo trancado, só que aí que tá, eu deixei tudo aberto, vocês estão vendo que tá tudo arreganhado, tudo aberto. Só que eu não sei, eu acho que é mito, gente, porque, sei lá, eu tô falando dos assassinatos que tá tendo aqui na redondeza, tudo tal, tá anoitecendo, diz que ele ataca à noite. Então vamos fazer o seguinte, é bom a gente já começar a se organizar, se preparar, porque hoje eu queria que vocês dormissem aqui, pra eu não dormir sozinho, o que é que vocês acham? Ah, mas é, vou embora, gente, preciso jogar meu joguinho. Eu trouxe até o meu pijama especial, olha aqui, e trouxe também o meu ossinho de pelúcia, pra dormir. Nossa, mentira, mentira que você dorme com ursinho de pelúcia, e ainda tem um pijama de vaca. É, que vergonha, dormir no cursinho de pelúcia. E você dorme com o patinho, o patinho tem cor de água de salsicha, igual o cabelo do Paulinho lá. Cor de água de salsicha. Né, Paulinho? O que você tá se referindo? Ué, seu cabelo, louro, cor de água de salsicha. Só porque o meu é bonito, o seu não, né? Ah, então, aí que tá. Eu não tenho cabelo, eu sou carequinha. Então, o coelho é velho antes da hora. Olha ali, olha ali, olha ali. Pedala, Robinho. Ah, vida mãe, tá fazendo isso aqui, pra você perder isso. Ó, vamos lá dentro, gente, eu quero procurar alguma coisa pra comer lá na cozinha, sabe? Eu já anoiteceu, gente, anoiteceu rápido pra caramba. A hora passou, que eu acabei nem vendo, velho. Então, vamos lá, meu Deus do céu, gente, olha aqui, tem pão que eu deixei aqui de manhã, não limparam. O que você acha da gente fazer uma sessão de cinema depois? Ah, a gente pode ir lá, tem a TV do meu quarto, dá pra gente assistir um monte de coisa. Pera aí, gente, eu acendi essa luz aqui. Cole, a gente pode assistir aqueles filmes de terror, Cole, que você tinha falado naquele dia. Aí, pior, gente, que não vai ter nada na geladeira pra vocês comerem, velho, não vai ter nada. Eita, põe. Tem aqui, tem aqui, ó. Ah, isso aí eu comecei a fritar, não terminei, tá tudo pela metade isso aqui, gente, tá tudo... Não tem problema, a gente come. que que é isso? Ai, tá fritando, que que é isso? É água? Onde vocês ligaram? Que que é isso? Desliga a água. Vem, 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 vambora, vambora, vambora. Vamos lá pro quarto, vamos assistir filme, gente, porque já passou da hora. Vamos assistir, o que que vocês acham de assistir filme de terror? Ah, eu falei agora, né, Cole? Vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vamos assistir tudo no mundo, olha só, gente. Eu não gosto de filme de terror não, mas vamos. Cole, falando nisso, os seus pais foram pra que país? Ai, acho que eles foram lá pro lado da Europa, gente, eu nem sei direito. Eu sei que tipo, de vez em quando a empregada vem aqui e dá uma olhada pra ver tudo que tá acontecendo, né? Ô, Estão, sem tocar violão, a gente vai assistir filme agora. Ah, desculpa, 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 foi sem querer. Meu Deus do céu, emprestado. Apaga a luz, vai ficar melhor assim, vamos ver o filme. Vamos assistir o filme. Cadê? Vou ter que apagar a luz aqui, vou apagar. Aí, apaguei, bora assistir o filme, gente, bora, 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 bora. É, gente, o filme tava bom, mas tudo que é bom, uma hora acaba, né? Mentira, que tão dormindo. Acorda, todo mundo! Era só eu que tava prestando atenção? Que arroz. Era só eu e você, Paulinho, porque John Jones e também Estão Tava Dormindo. Tô ouvindo a cara, Estão? Ai, que sono. Oi, gente, meu Deus do céu, deixa eu sentar aqui, ó. Gente, eu quero procurar uma coisa pra gente pesquisar aqui na internet. Já sei, pesquisa o do Cereal Killer, pesquisa dele, vai, vamos saber mais um pouco sobre ele. Ah, eu ia falar pra pesquisar uma coisa bem melhor, né, mas tá bom. O que que você quer que eu pesquisa, Paulinho? É com tatinhos. Ah, olha esse Paulinho. Abre o Tinder. Tinder? Aquele aplicativo de namoradinhas? Não, que nada, não tem nada disso não. Eu tive uma ideia, eu não sei se você já parou, mas eu cresci um pouco, sabe? Eu não tô igual vocês, mas é porque eu tô venando. Não, cresceu não, Paulinho, é o chapéu, é o chapéu. É o topete, é o topete. Tá, agora eu fiquei magoado. Tá, Paulinho, fala, que essa ideia é genial, vai, conta aí, deixa eu acender, gente, tá muito escuro aqui, meu Deus do céu, tá, fala. Eu quero jogar basquete, quem topa? Ah, eu topo, vamos lá em cima, lá no andar de cima é top, pra jogar isso. Vamos, vamos, bora, bora, bora. Essa tem rede, né, vamos lá. Lá tem uma redezinha, isso, pra ver se Paulinho é bom. Só que a rede baixinha é desse jeito, se você não acertar, é porque tu é ruim mesmo. É, é verdade. Paulinho é não, né, vamos concordar. Vai, Paulinho. Acertou. Acertou. Três pontos aí, galera, três pontos. Não, é um ponto só. Aí, três pontos, fica quieto. Errou, minha, 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 vai, 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 vai. Oxi. Peraí, não tá na minha mão, não tá na minha mão. Fez da, acertou. moleque, muito bom, muito bom. Agora a vez da girafa. Ô, louco, muito bom. Foi o único que errou. Galera, vamos fazer time, vamos fazer time, vamos fazer time. Eu contra vocês dois, sacou? Vai, 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 ai meu Deus, não quer pegar. Olha lá, olha lá. Vai, Paulinho. Pega o bala nele, pega o bala nele. Olha, Paulinho. Ai, joguei errado. Pega a bola. Vai, Paulinho. Pega a bola. Vai, Paulinho, se tu tá usando a tua bola, Paulinho, olha só, Paulinho. Vai, 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 pega aí, faz ponto, Paulinho. Não gosto de jogar com você, não. Mano, você que é burro, eu julguei, você foi pegar outra bola, Paulinho. Nossa, Paulinho, não dá para jogar. É porque eu estou assistindo duas, né? Vou refrescar aqui um pouco, velho. Ah, é, bota uma fresca aqui fora, gente. Meu Deus do céu. O que foi? Nossa senhora. Ahn? Ah, ai meu Deus, esse cara tá olhando para mim, velho. Mano, esse voltado assassino. Cadê, gente? a gente não tá enxergando, a gente tá todo mundo. Vamos entrar, vem, vem, todo mundo pra dentro. Gente, ele tá indo na direção da porta, velho. Peraí, peraí. Ai meu Deus, a porta tá trancada, vamos chamar a polícia, pelo amor de Deus, corre, vem. Como você fechou a porta? Eu acho que tá fechado, eu acho que tá fechado, relaxa. Bora gente, bora gente, tem que ligar pra polícia, vai ter que arrumar algum jeito, porque meu, pelo amor de Deus, não tinha nada aí não, Não tinha nada aí na porta não, Mas que estranho, cadê, cadê, acende tudo, pelo amor de Deus, mano, agora eu fiquei com medo, real. Não quer acender, acender essa porcaria. Queimou. Que isso, que isso, que isso, que isso? John? Johnny? Vamos lá ver, vamos lá ver. Ué, o que aconteceu, velho? Cadê o Johnny? Johnny, o que aconteceu? Ah, ele tá aqui, meu Deus, corre. Corre, 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 esconde, esconde aqui, esconde, pelo amor de Deus. Cadê a vista, pelo amor de Deus? Tô aqui, cadê ele, velho, cadê ele? Ele passou pra lá, velho, meu Deus do céu, ele tá dedicado, o que eu vou fazer, velho? O que que tem aqui? Madeira, madeira, gente, o que que tem aqui dentro, meu Deus do céu? Gente, cadê ele? Velho, é um serial killer, velho. Ele passou, ele passou pra lá. vai passar de novo. Ai, meu Deus, ele tá procurando a gente, velho, o que que a gente vai fazer, mano? Tem um cachorrinho, está. Ele desceu. Gente, a única saída é essa, a porta tá trancada, gente, peraí que eu acho que dá pra gente tentar escapar por aqui. Peraí que eu tô escutando o passo, peraí que eu tô escutando o passo. Eu tô escutando o passo dele, eu acho. Ai, meu Deus do céu, ele tava aqui, velho. Mano, eu tô com medo de descer e encontrar com ele. Ai, ele tô. Peraí, jogo solar. Não, isso não faz isso aí, vai vir agora, agora ele vem. Meu Deus do céu, o que que você fez? Calma, calma. Bom, tá, desculpa. Ai, meu Deus do céu, peraí, toma cuidado, mano, se você descer aí, ele pode tá aí, velho. Ele tá vindo? Ele tá vindo? Eu não sei, eu não sei, eu não pedi direito. Ai, ele tá aqui, corre, pelo amor de Deus, corre, todo mundo, corre, todo mundo. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus, meu Deus do céu, o que eu faço, o que eu faço? Ai, 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 meu Deus, cadê ele? Ai, meu Deus do céu, acho que ele não tá me vendo. Acho que ele não tá me vendo. Ai, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, vou colocar isso aqui. Fechei, acho que eu fechei ele, velho, acho que eu fechei ele. Eu tranquei ele. Ai, meu Deus, Stan, Pauline, cadê vocês? Estão, Pauline? Aqui, 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 eu fechei ele, eu fechei ele. Gente, vem, 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 vamos dar um jeito e chamar a polícia. Cadê ele? Ele tá ali dentro, ele tá ali dentro, vamos chamar a polícia agora. É agora que a gente vai pegar esse canal killer. Meu Deus do céu, a gente escapou. Ai, ele tá lá dentro, espero que ele não fuja. A casa amaldiçoada, onde ocorreram aparições paranormais, encontra-se abandonada. Dizem, que existe uma entidade, cuja aparência é parecida com um palhaço. Se ver balões, fuja, Pennywise, Itchacuz está chegando. Meu Deus, olha lá, Adrian, Jonathan, olha lá. Parece ser alguma casa, gente. Eu falei pra vocês que eu não queria vir, eu queria ficar no meu computador, mexendo no meu Instagram, falando com os inscritos. Ah, você é mó antissocial, você tinha que sair de casa mesmo. Só porque ele chegou a mil seguidores, agora quer ficar todo, todo postando foto. você acha bonito que essa franja dele aí, tampando essa testa gigantesca. Deixa eu falar um negócio pra vocês, preste atenção. A gente está preso aqui já tem um dia, e você está preocupado aí com bosta de celular. Isso aí não está pegando nem rede. Eu não consigo nem ligar para os meus pais para vir me buscar com a limbozinha, e agora está preso. é só aí que eu estou vendo uma mansão ali na frente? Então, é sobre isso que eu estou falando. Quem sabe pode ter alguém nessa mansão. Tem, tem luz lá, não faz sentido. Pera aí, o pai dele não está com rede, mas... Não vai que nem louco não, tem um buraco gigantesco aqui do lado, vocês estão malucos? Minha perna. Tem uma galinha aqui. Júnior, vem ver. Ah, para que eu vou querer ver uma galinha? Você está maluco? Gente, preste atenção. Pera aí. Vem, 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 eu estou com a tocha, eu estou iluminando. Gente, vamos lá que a gente precisa ir nessa casa, ver quem mora aí, meu, porque não é possível. A gente está perdido no meio dessa mata, como é que a gente viu eu parar aqui, velho? Júnior, a culpa é toda sua, quer dar uma descontenta, eu tenho que fazer a gente ir para cá. Tem uma árvore caída aqui. Eu preferi ficar em casa. Eu também. Gente, eu acho que eu já vi essa casa em algum lugar. Ai, sai da frente, Júnior, eu quero ir logo para o FOA aí. não começa. Pera, pera, não entra assim, você vai invadir a propriedade dos outros, não é assim que funciona. Mas ele conseguiu o FOA aí, ele consegue ligar para alguém. Essa casa é um tanto quanto exótica, olha aquele portão, que chique. O que é aquilo? Que horror. Que negócio feio. Ai, Júnior, não é nada feio, isso deve ser coisa de rico, né? Coisa de rico. Meu, isso aqui é uma fazenda. Você acha que fazenda vai ter coisa de rico? A fazenda dos meus pais é bem chique, só para vocês ficarem sabendo. Olha, Júnior, parece um celeiro. Gente, espera, eu acho que eu já vi essa casa em algum lugar. Onde? Eu já vi isso aqui. Não, nos jornais. Nos jornais eu já vi. Lembra daquela história, lembra daquela história, daquele bando de criança que tinha um louco, um tal de Cole lá, e tinha outros também junto. Não, 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 para, para. Júnior, deixa ele ser louco, isso é coisa história, história para criança. Só você acredita, Júnior. Nossa, o Júnior está bem estranho. E olha que ele é bem velho, né? E acredita nisso. É verdade. Bem velho. Cala a boca, eu tenho 17 anos. 17 anos. Mais 20, né? Ai, vocês são muito sem graça, agora eu estou preocupado. Mano, eu lembro, mas a história daqui não era legal. Tipo, o documentário que falava sobre esse lugar. Mas eu estou indo ali, porque está fazendo muita chuva, e eu não quero molhar, molhar minha, minha pranchinha, minha chapinha. Vem logo. Essa franja horrível, tapando sua testa gigantesca. Espera aí, vamos bater na porta. Grita primeiro, Carudo, vê se tem alguém. Onde casa? Meu Deus do céu, Alô, tem alguém aí? Gente? Não tem ninguém não, vamos entrar pela janela. não tem ninguém não, Junior, vamos entrar. Tá trancado. Gente, tem uma madeira na porta. Mas por que tem uma janela quebrada? Gente, não chega entrando assim, não, vocês estão malucos, vocês vão fazer balança. Tá chovendo muito lá fora, gente, precisa fazer alguma coisa, velho. Mano, que negócio é esse? Aquele mesmo material, daquele negócio do portão deles, velho, que estranho. É, coisa exótica. Olha isso aqui, olha isso aqui, Junior, olha aqui. É um lugar onde tem várias coisas guardadas. Ah, deixa eu ver se tem um wi-fi aqui, gente, calma. Gente, a cozinha, a cozinha, vamos ver se tem alguma coisa. Tem alguém aí? Ah, Júlio, eu acho que por aqui não tem wi-fi, velho, wi-fi e... Wi-fi, você tá chamando pelo wi-fi. É, porque eu tô procurando um roteador, né, mas não tô vendo nada. Não tem nada guardado nessa porcaria, não tem nada pra gente comer, velho, eu tô morrendo de fome, o que que eu vou fazer? Nossa, não tem comida aqui. Gente, eu acho que a gente invadiu uma propriedade privada, a gente tem que tentar chamar alguém, apesar de tipo, olha o tanto de aranha que tem isso aqui, parece que tá abandonado há muito tempo. Caramba, olha isso aqui. Vamos subir, Junior, tem uma escada aqui. Vamos, vamos, vamos. não, não, Junior, não, 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 não é melhor a gente subir, não. Não, não, ó, de casa, tem alguém aqui? Olha isso aí, sagreitão. Oi, oi. Junior. Junior, vai devagar. Junior. gente, eu acho que não tem ninguém aqui, velho. Gente, isso aqui é a história for real. A história de que tinha entidades malignas aqui. Ô, Junior, passou alguém aqui, eu acho que alguém cuida da casa. Olha, o fogo tá ligado, as luzes também. Calma, calma, calma. Mas, por que que tem tanta teia? Vem pra cá, vem pra cá. É porque eu acho que ninguém cuida, né? Olha. Alguém? Nossa, tá trovejando lá fora, que é uma beleza. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Olha isso. Junior, vamos embora? Gente, aqui não tem telefone, aqui não tem nada. Vamos embora desse lugar, se a história for real. Meu Deus do céu, a gente tá muito ferrado nesse lugar. Nada de Wi-Fi também é, é melhor a gente ir embora mesmo. É melhor a gente ir. Ah, aqui não pega nenhuma rede. Ei, tem um menino ali. Ei, menino, vem aqui. Ei, cadê, cadê seus pa... Oxi, você não viu tio menino aqui? Estranho, parece que tava sem os braços. Eu não vi nada, Junior. Para de assustar, o Junior quer assustar a gente. Não, não, tô falando sério, vocês não viram? Não, só você que viu. Era o menino com a capa amarela. Engraçado, né? Bem nessa mansão, meio que parece assombrado, ele quer brigar com a gente. Tá, gente, vamos embora, vamos embora, Junior. Gente, eu escuto um barulho. Vocês se escutaram? Vocês se escutaram? Ah, eu pensei que foi você que riu. Não, vem aqui. Eu acho que é o menino. Gente, eu acho que os pais dele devem estar lá embaixo, ele deve estar tipo, meio que chamando a gente. Calma, calma, Junior, esse barulho não era você não? Eu o quê? Você acha que a minha risada é esquisita, igual aquela? Eu achei que você tava zoando com a gente. Eu pensei que você tava brincando com a gente. Eu também. Parece uma risada de palhaço. Calma, não desce não. Junior, você tá louco, velho. Ei, menino, você tá aí, menino? Cadê ele, velho? Eu preciso... Junior, eu preciso... Ô, gente, dá pra você escalar pouco que o som me segue? Não dá pra você fazer ligação nenhuma, a gente precisa da ajuda dessas pessoas. A gente precisa ligar com a localização, pelo menos, vai que acontecer alguma coisa. De localização, que você vai conseguir pegar essa internet, deixa de ser burro. Nossa. Ô, menino, mano, cadê o moleque? O moleque sumiu do nada. Como assim? Que moleque? Nossa, que cheiro horrível. Isso aqui é um esgoto? Eu me recuto a entrar aí nesse esgoto, tá bom? Eu não sei do meu computador, do meu quarto com ar-condicionado pra vir pra uma casa assombrada. Agora, deixa eu te falar, você prefere ficar ali, tipo, num... no meio de uma floresta? Você prefere? Tô voltando, vambora, partiu o esgoto. Uhul, esgoto. Parece que é mal. Ai, que nojo. Oh, gente, não pisa nessa água, não é capaz de... Seu braço... Ah, não, não encosta em mim. Não encosta em mim, sai. Sem querer. Não encosta em mim. que nojento, velho. Você tá fedendo agora. Nossa, velho. Que lugar fedorento. Menino, cadê você? Eu não tô vendo ninguém, gente, que escuridão é essa? Gente, eu tô vendo, tem um menino ali na frente. Júlio, eu tô vendo também. Eu tô vendo, Júlio. É um menino, é um menino com capa amarela. Ei, menino, vem aqui. Foi ele que você viu? Foi ele mesmo que eu vi. Ei, menino, vem aqui. Ué? Ele sumiu? Só apareciam. Como assim? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Não, 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 não. Vamos sair daqui. Não, não, Eu vi o menino, Adrian e Jonathan, me escuta. Vocês viram? Vocês viram o menino que tava ali? Ele sumiu na nossa frente. A gente tá no esgoto amortiçoado. A gente tá vendo coisas. Para com isso, eu não tenho nada. Do que vocês estão falando? Eu acho que ele sumiu no meio da escuridão, gente. Relaxa, relaxa. Júnior, mas você tá com a tocha. Você viu ele, eu vi também, velho. Garoto, cadê você, meu? Ô, criança! Moleque, aquele moleque é um pestinho, ele deve estar tentando assustar a gente, eu tenho certeza. Não, Júnior, não vai aí. Meu Deus, olha esse esgoto. Júnior, você tá louco? Você quer cair lá embaixo? Ai, tem você aqui! Ai, meu Deus. Gente, vamos embora, gente, vamos embora, já deu, né? É melhor mesmo, vamos aqui, eu acho que o caminho eu lembro, é pra cá. É, é por aqui, vamos quieto, vamos Júnior. Não, eu acho que é pra cá o caminho. Pra cá o quê? Não era pra cá que a gente veio? Ai, minha cabeça tá confusa agora, eu esqueci, foi pra cá que a gente veio. A gente não, mas, eu não sei, eu acho que foi esse lugar. aqui é outro lugar, eu acho que a gente tá fazendo caquinha aqui. Júnior, eu não lembro de que eu fui pra esse lugar. A risada. Ah, de novo não, de novo não. É o menino, é o menino que tá rindo desse jeito. se vocês marcaram pra alguém trollar a gente aqui, eu não tô gostando, viu? Marcamos, vocês acham que eu vou marcar? A gente tá perdido, Jonathan, você é burro ou você se faz? Vamos lá. Ô, Adriano, é melhor a gente ir embora? Eu tô querendo ir já. O Júnior que tá louco aí, querendo... Ai, o Júnior sempre inventou coisa. Olha só, gente, começando a ficar aterrorizado aqui com essas risadas. Gente, a gente tá meio que perdido nesse lugar, velho. Gente, o que é aquilo? O que é aquilo? É a criança. Ai, meu Deus, que negócio estranho. Vocês viram? Tinha cabelo laranja? Nossa, ele tava maior, a criança. Tinha uma roupa colorida, sei lá. Gente, só pra saber. Alguém aqui? A gente precisa de informação. Menino, é você? Era maior, gente, era adulto. Será? Espera, não tem nada aqui. Meu, que estranho. Que isso? Vem, segue eu aqui, vocês dois. Calma, eu caí na água. Sai de perto, sai de perto. Você que tá mais fedendo que eu. Você caiu agora. Gente, dá pra vocês parar de brigar? A gente precisa encontrar quem tá aqui. Alguém deve estar fazendo alguma brincadeira de mau gosto, velho. Alguém? E olha, se for você que tá fazendo isso, eu tenho certeza que eu vou te estrangular. Que que é isso, velho? Nossa, que lugar que é esse? Alô? Gente. Cuidado, sai da ponta. Relaxa, vocês tão vendo o mesmo que eu? Tem alguma coisa lá embaixo. Eu tô vendo. Mas será que ele lança? Espera, eu vou tacar a tocha pra ver se a gente enxerga alguma coisa. Junior, deve ser algum balde, alguma coisa do tipo que jogaram no posto. Alô? O que é aquilo? Meu Deus do céu, eu vi. Junior. Gente. Vamos sair daqui, vamos sair daqui agora. Ai, meu Deus do céu. Me dá, me dá a tocha. Me dá a tocha. Velho, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos, eu não quero ficar aqui mais. Gente, não é possível, mano, esses negócios de gente desaparecendo, gente aparecendo. Mas o que que tá acontecendo, velho? Eu tô com medo, mano. que é isso? Junior. Cadê aquilo? Jonathan? Junior. Meu Deus do céu, o palhaço. Corre, vambora. Vem, Andrew. Junior, Junior, corre. Ele tá vindo, ele tá vindo. Corre mais rápido do que você puder. Ah, eu caí. Que que é isso? Vem, vem, sossegue, sossegue. Ai, meu Deus do céu, que balões são esses? Vem, vem, vem. O que 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 tá acontecendo aqui? O que que é isso aqui, velho? Sai do meio. Não, onde que aparecem esses balões? Socorro. Adrian, cadê você? Aqui tá fechado, o que que a gente vai fazer? E aí? Como é que eu vou sair daqui, Adrian? Cadê você? Adrian. Há uma zona rural dominada por uma entidade do mal que ocorre em vários assassinatos. É um fato que até hoje ninguém que tenha visto sobreviveu para contar aos outros. Todos temem a ele. O espantário da morte. Eu não quero nem saber. Eu vou falar aqui com esse fazendeiro aqui, porque isso não pode estar acontecendo não, gente. É muito perigoso. Imagina só. Um monstro que come todas as coisas, velho. Tipo, ele come os animais e também come as próprias pessoas que moram nas redondezas, entendeu? A fazenda do meu pé é logo aqui do lado e agora eu sou, eu vou ser prejudicado porque aí vem um bicho comer todas as coisas. E se o bicho vier pra cá também? Tipo, eu não tô vendo nenhum boi, nem uma vaca aqui. E agora? Tomara que ele deixe a gente descansar um pouco. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de sono. Uma hora dessas, chamou a gente 5 horas da manhã, Pedro, pra vir aqui nesse regaço. Nossa, ele é muito exagerado. Nem é 5 horas da manhã. Agora é 10 horas da noite, tá? Mas relaxa, rapidinho. É só a gente avisar ele. O problema é que eu não sei onde é que ele vai estar. Essa aqui é a maior fazenda de todas, né? Então a gente precisa encontrar ele, ó. Pelo que eu sei, esse fazendeiro daqui, ele... Credo, velho. O que que é isso? Olha que espantalho horroroso. Pô, vambora, vambora. Será que você... Ai, não. Não gostei, não. Vai, vambora. Credo, é horroroso esse espantalho, velho. É de verdade, é de verdade. Não, sai daí, John. Sai daí de perto dessa coisa. Não é de verdade, não. Essas coisas é de mentira, mas sei lá. Isso aí, dizem que espantalho, é pra assustar, tipo, os bichos que vêm comer a plantação. Então eles pensam que é gente de verdade e não chega lá. Só que, isso aqui, né, é bem amedrontador, sabe? Tipo, eu tô com medo. Vamos sair daqui. Eu também tô com. Vambora. Ó, vamos ver. Ô, 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 fazendeiro. Será que ele tá por aqui? Alô, de casa. Eu acho que aqui não seria um bom lugar pra gente procurar não, gente, porque eu acho que ele não estaria aqui. Não, gente, ele trabalha, ele trabalha até essas horas. Meu pai falou isso pra mim, entendeu? Então, ele deve estar por aqui. Eu não sei se ele vai estar por aqui, ou sei lá, no meio da fazenda, pá. Não sei, gente, mas por algum lugar ele deve estar, entendeu? Então, só deixa eu dar uma olhada. Olha aqui. Nossa, daqui de cima é uma visão gigantesca, velho. Nossa, mas o que a gente tá caçando aqui? Olha a casa dele ali. Ah, eu não vou lá na casa dele, porque eu provavelmente vou incomodar toda a família dele. Mas tá, ele não tá por aqui, gente. Ué, não tô entendendo. Você reparou que tá muito vazia essa fazenda? Normalmente tem muito animal, muita pessoa trabalhando, mas aqui tá meio estranho, velho. Então, ela tá bem vazia. Nene, mas será que o tal bicho que o povo tá falando por aí, que come os animais? Que tá comendo os animais de todas as fazendas? Será que ele tá por aí? Peraí, peraí, peraí. Eu estou dando barulho. É, pera. Ai, tem alguém andando por aqui. Tem alguém andando por aqui. Eu tô me ouvindo. Nossa, velho. Será que é ele? Fazendeiro. Qual é o nome dele, gente? Você sabe qual é o nome dele? Fazendeiro, eu acho. Não. Eu acho que é José. José Valde. Ah, ele não tá por aqui. Vamos ver o seguinte, eu tô evitando ao máximo de ir lá na casa dele, entendeu? porque eu não quero ir lá na casa dele atrapalhar ele. Vamos ver. Ali, ó, tem um celeiro ali, gente. Vamos no celeiro. Vamos no celeiro. Ele deve estar cuidando dos animais ali, vai. Será que ele tá por aqui no celeirão? Meu Deus do céu. Ó, tem um cavalo ali. Olha, parece que um monstro ia dar um avião pra cá, porque pelo menos tem um cavalo restando. Tem vaca e que cavalo aqui, pô, também? É. Eu tô com muito calafrio, velho. É, eu também tô com medo. Aqui tá meio sombreu. Você tá vendo a neblina? Tipo, ai, não tô gostando disso aqui não. Vem aqui, vem aqui. Ô, fazendeiro. Cadê ele, gente? Ô, aqui tem bicho, aqui tem animais, aqui tem várias coisas. Nossa, parece que o monstro ia estar por aqui não, porque você sabe, né, Pedro, da história, né, que tem um monstro por aí que tá comendo todos, mas todos os animais. Não tem um animal que se salva. Não tem um, gente. que isso? John? Ah, o John deve ter se escorregado no chão, pelo amor de Deus, velho. Tá, começou a chover, pô. Ah, pelo amor de Deus, gente. Cadê o John? Hã? O que é aquilo, velho? Ah, eu vi, eu vi alguma coisa ali. Pedro. Eu vi o que, o que, pô? Eu vi alguma coisa passando, eu vi alguma coisa andando. Olha lá atrás. Eu vi alguma... Será que é um bicho, pô? Eu não sei, eu tô com medo, velho. Eu vi alguma coisa andando. Pera, pera. Vamos ver isso aqui. Meu Deus do céu. John? Meu Deus do céu. Ei, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, rápido. Que isso? Vem logo. Rápido, vem pra cá. Ele não é o fazendeiro. Vambora, vambora. Meu Deus, escuta, eu vi alguma coisa andando ali, velho, eu tô falando sério, eu vi. Meu Deus, peraí, peraí. Ele não é o fazendeiro, acho que ele é o filho. Vem logo, vem logo. Calma, moleque. O que foi? O que tá acontecendo? Meu Deus, o que é que... Não, peraí, com a minha mente, porque a gente tem que confiar nesse cara. Tá, oi. Oi, oi, calma, deixa eu acender isso aqui. Já tá aceso. Já tá aceso, gente, que vocês estão tentando acender, pelo amor de Deus. Ah. Calma, olha, eu pedi pra vocês virem pra cá, porque aqui não é seguro. Por que aqui não é seguro, pelo amor de Deus? O que você tá falando? Escuta, eu quero falar com você, eu preciso falar com seu pai, porque tem um monstro que ele tá vindo aqui, não só aqui, mas em todas as fazendas, e tá comendo todos os animais. Não tem um animal que amanhece vivo. Tipo, a gente só encontra os ossos do animal. Então, é uma coisa muito má, entendeu? E eu preciso falar com seu pai, porque, tipo assim, parece que é só lá na minha fazenda, é só a sua fazenda, no caso, que não foi atacada ainda. Pedro, por que você tá tentando um abraço? Abraça, Pedro, eu tô com medo também. Não, não, eu tô com muito medo, e eu não tô confiando com esse cara, não, então. Tá, e outra coisa, eu vi alguma coisa andando lá fora, entendeu? Eu não sei o que que era, mas era meio esticado, eu não consegui ver direito, e eu fiquei com medo. O que que tá acontecendo aqui nessa fazenda, hein? Calma, calma. Você quer falar com o meu pai, e é por isso que eu mandei vocês entram aqui dentro, não foi pra conversar com ele. É, tipo assim, você falou que tinha um animal que tava atacando as fazendas. Não é bem um animal, eu acho que é um bicho. Ninguém sabe, isso aí é o que o povo tá falando, entendeu? É alguma coisa que tá comendo todos os animais, deixando só o osso, mas parece que é uma coisa maligna, entendeu? Porque... Então, é por isso, é por isso que eu mando vocês verem aqui, aqui não é seguro. Eu descobri que aqui tem um espantalho, que ele cria vida, começa a andar, correr atrás de gente, e mata todo mundo. Eu não entendi isso aí, eu sei não. Aqui não é seguro, e chama a gente pra cá. Não, deixa eu ver pra cá. Ô Pedro, ele tá coberto a gente, aonde que o espantalho vai andar? O espantalho lá tem vida. Ó, eu sei que aquele espantalho que tá lá na frente é pra assustar a gente, mas tipo, ele não... E eu tentei avisar. Para, Pedro! Deixou pra fora! Ô, cadê o espantalho que tava ali? É brincadeira sua, né? É filmagem, o John deve tá trolando a gente. Deve, deve. Ó, o nosso amigo sumiu e eu vi sangue lá embaixo. O que que tá acontecendo? Não, não, não. Pera, pera, pera. Alguma coisa tá muito errada aqui. Ele deve tá tramando alguma coisa com o John, entendeu? Pra tentar assustar a gente. Porque, gente, tinha um espantalho ali, eu lembro muito bem que tinha um espantalho ali, e o espantalho, tipo, sumiu, desapareceu, tipo, do nada. Tá, a gente tava em três? A gente tava em três, mas um sumiu. E só sobrou, sabe o que é dele? Sangue. É, então o espantalho já fez mais uma vítima. Ah, meu Deus do céu. Olha, o, 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 Pedro, vamos deixar esse moleque aí, entendeu? Vamos, vamos por aqui. Eu quero encontrar. Pai desse menino, fazendeiro, cadê? Lica essa televisão pra fazer algum barulho nessa casa que eu tô com medo. Cadê o John? O que John? O John não vai tá aqui, não. O John deve tá pregando alguma peça na gente. Ó, não tem nada aqui, gente. Cadê? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Sua irmã? seu irmão, não sei se você é meu irmão. Eu sei que a gente precisa encontrar uma coisa. Ó, deixa eu abrir aqui, vamos lá. Olha o banheiro aqui. Cadê, gente? Não tem ninguém por aqui. o Paul, sai um pouquinho aí que eu tô precisando. Ó, Pedro, você vai ir pra casa do outro pra cagar, Pedro. Não vai cagar número um, Paul. Muito obrigado. Ô, 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 menino, ele tá cagando na tua casa, tá? Mas, cadê? Aí, ele falou... Quer abrir a porta? Ô, o que que... o que tá acontecendo nesse quarto aqui? Que não tem nada. Tudo escuro. pro excreto. Aqui era o meu quarto. Hã? Oxi. Eu peço, por favor, pra vocês não ficarem falando sobre assunto de pai. Por favor. Se deu possível. Que horror. O que que ele tá falando? Nossa, parece que tem um quarto aqui, tipo, com nada. É, tem um quarto vazio aqui. Ô, ô, você é muito estranho, menino. Não tô gostando de você, não. Ô, 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 eu vou lá em cima que o seu pai deve estar lá pra cima, entendeu? O negócio é doido e... Qual tem mais sangue? Foi ele. Ó, isso aqui é brincadeira, só com graça com a gente, né? Que que é isso, velho? Que tanto isso que é isso? Tá, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Aqui, por isso que eu pedi pra você não falar sobre esse assunto. Meio que o... Esse espantalho que eu tô falando, que vocês não tão acreditando, foi... Meu pai e minha mãe foram as primeiras vítimas dele. E só sobrou esse aqui deles. Meu Deus do céu. Olha, eu tô começando a acreditar na sua história. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que quarto que é esse? Esse aí era o quarto de hóspedes. É, vocês hospedavam, gente, aqui? Quem era o louco que ficava... Ô, esse lugar aqui é muito sombrio, velho. Eu nunca ficaria num lugar como esse. Eu não sei o que... Não era assim. Não era assim. Até acontecer tudo isso. Ah, e o tal do espantalho. Olha, eu não tô acreditando isso não, gente. Eu vou falar pra vocês. Cadê? Esse aqui é o quarto... Que quarto que é esse? Esse aqui era o quarto da minha mãe com meu pai. Tanto é que a cama é até de casal. Eu acho que esse aqui era o último quarto que seus pais poderiam estar. Eu não sei por que você tá mentindo. Não sei por que você tá falando essas coisas. Por que você não acredita em mim? Eu não acredito em mim, não. Eu acho muito que é o seu pai que tá mandando os bichos lá matar os bichos do meu pai lá pra competir terreno. Eu não sei como é que é. Se você tá achando que é isso, então vai embora. Eu não vou embora, não. Eu quero falar com o seu pai que agora eu vou brigar com ele pra ele parar de ser besta. Então, esse aqui é o quarto do seu pai. É isso mesmo? É. Aqui, ó. Era o quarto do meu pai. Meu Deus do céu. Minha cara aqui. Olha isso. O que é isso? Meu Deus do céu. Ai, qual, 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 qual. Pera, 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 pera. Qual a gente tem que sair daqui? O que é aquilo? Meu amigo. O que era aquilo? Agora acredita? Ah, não. Era coisa na minha cabeça, velho. Não é possível. Como que esse botanho ia criar vida, mano? Ele não anda. Ah, não, 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 não. Será que é brincadeira do John? Você conhece o John? O John é seu amigo? Não, quem que é esse? Nem sei quem que é esse. Sei não. Eu não tô acreditando. Eu tô começando a acreditar agora porque aquilo lá tava muito magrinho. Para, eu não quero acreditar, não. Eu não quero nem... Não quero pensar nessas coisas, não, tá? Olha, lá pra cima o sótão? É, lá pra cima o sótão. Vamos subir, vamos subir. Se quiser, vem cá. Vamos subir lá pra ver o que que tá acontecendo aqui. O que 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 tá se passando aqui em cima? Tem nada aqui, Carlos. Tem poeira. É, nossa, que poeiragem da pistiga. Oh, quanto tempo você sobe aqui? Oh, tem mais sangue aqui, velho. Tem mais sangue. Tem mais sangue ainda. Eu tô começando a acreditar. É... Você não sei o que que você tá passando pela sua cabeça que você não tá entendendo ainda que isso aqui não é brincadeira. O que que foi, Pedro? O bicho tá ali com... Ai, meu Deus. Pedro, cuidado. Meu Deus, meu Deus. Pedro! Pedro! O que aconteceu? Pedro. O Pedro. Ah, mais uma vítima. O Pedro caiu aqui. E agora, Paulinho? Ah, ele tá ali, meu Deus do céu. Pera. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem. Meu Deus do céu. Ai. Cadê ele? Cadê ele, velho? Desco, calma. Desco, calma. Cadê ele? Cadê ele? Ai, ai, cai, cai. Ai, eu acho que é perna. Pera, pera. Corre, corre pra cá, corre pra cá. Vamos passar aqui no meio de mineração mesmo. Vamos embora, vamos embora. Meu Deus do céu. Não quero ficar aqui mais, não. Eu também não quero ficar mais aqui, não, meu Deus do céu. Sua casa é amaldiçoada. Eu não consigo tocar... Ele tá ali. Ele tá ali olhando pra gente. Ele voltou. Ai, meu Deus do céu. Essa história é de espantar a liberdade. Eu acho que esse bicho vai mudar até da região. Vamos embora, menino. Vamos embora. Você mora no lugar que, pelo amor de Deus, vamos embora. Vamos embora. Eu acho que esse bicho vai mudar até da região.